Ah, por que eu tô jogando nisso? Tem algum jogo aqui que eu posso... Offline? Thief Simulator? Não lembro. Um jogo que seja offline pra poder jogar. Ah, aqui não tem que baixar, preferivelmente. Talvez esse Thief Simulator dá problema. Deixa eu ver se... Enquanto ele liga, ele dá problema lá. Tá carregando ainda, beleza. Dá pra jogar um pouquinho de Thief Simulator, então. Se ele abrir, né? Tem esse caviar. Tem... Ah, tá carregando. Ótimo. Eu gosto como é que é... Os primeiros porcento ali são super devagares. Doze... Doze... De repente ele vai pra... Bem que não, né? Se bem que demora... Ah, de repente foi 99. Instante foi 99. Pronto. Beleza. Meio de nível. Ok. Tá, e agora o que que eu faço? Quebra o banheiro do 113. Compre dicas. Eu lembro que eu tinha que comprar dica, não é verdade? Peragir. Comprar dica aqui. 113. Pera, o quê? Eu não tenho dinheiro... Ah, eu não tenho dinheiro suficiente pra fazer isso, porra. Eu só tenho uma coisa, só tenho os horários deles, eu acho. Porra, como é que eu faço pra ganhar dinheiro? Meu, eu tenho que roubar tipo... Pra poder ganhar dinheiro, eu acho que eu tenho que roubar eles, né? Roubar alguém. Verde, top. O negócio foi feijadores e padrões e pásseis. Nossa, isso é difícil esse negócio, esse negócio de... Esse troço é difícil. ... O mosquito no microfone foi mal. Esse tanque não toca música, não tem musiquinha, não tem nada. O carro freia na hora, velho. Não sei o que eu falei com esses carros banham. Tem algum motivo pelo qual você não pode usar? Como é que eu já tenho esse endereço? Ah, tá. Você tem o melhor endereço possível? Ei, brother, como é que você tá? Tranquilo? Ó, há uma chave de emergência para a porta da frente do quarto. Quebra um banheiro. Tem que quebrar um banheiro aqui, tá. Isso aqui é o stealth. Tá, eu perdi essa daqui. Não! Eu não sei fazer isso daqui. Deixa eu acabar com o Zandaro da Larian Witch. Ah, tá. Entendi. Eu não sei como é que faz essa coisa. Eu não faço ideia de como é que faz o lockpick, velho. Tudo bem, porque esse cara tá aqui, né, então. Às vezes eu consigo arranjar um jeito diferente de eu invadir aqui. Ó, eu preciso entrar nessa área aqui. Nesse espaço aqui. Escalável! Yes! Yes! Escalável! Vamos lá. Ah, eu preciso de... Agilidade nível 2. Não tem como eu evoluir isso, não. Agilidade nível 1. Eu preciso de um ponto. Ah, pra subir em trepadeira, caralho. Porra. Tô agachado num lugar estranho. Pois é, eu percebi, né? Tá, deixa eu tentar bugar o jogo. Como é que faz se eu correr? Tem um botão de correr, velho. Algum botão de correr. Mais fofo, só tive uma ideia aqui. O que é isso, velho? O que é isso daqui? O que é isso daqui, velho? Como assim? Tem um buraco. Tem uma textura aqui? Tem uma textura aqui? Como assim, cara? O que é isso? Será que é o carro, meu? Tá fazendo aquilo? É o jeito que alguma textura funciona? Fala que porra que ouro. Não, eu não queria abrir a porta. Queria entrar. Interagir. Fazer assim. Pronto. Vamos prosseguir Apertador Top Sapato aqui, alguma coisa aqui Copos Copos, não, dinheirinho Maravilha Mochila tá lotada, eu acho Que isso é isso que significa Dinheiro Nossa, bom demais Vagazinho Nossa, o que que eles tão guardando essas Guardaram 50 50 dólares no negócio, véi Eu também guardo minha bola de De festa No negócio, violão Stock cheio Calma que eu consigo Iomarra, guitarra Iomarra Alavanca Duas gasulas Como é que eu faço pra dropar? Isso Consigo pegar Não consigo pegar no saco Ah, droga Não consigo pegar Não, vou ter que pegar depois Bom Apertador desapareceu Aparentemente Apertador desapareceu Então Nossa, tá Carro estacionado Em um lugar estranho Polícia Polícia tá procurando seu carro Ah, meu Deus Eles sabem onde eu tô? Será? Vou pegar o seu aninho de ouvido Eu tenho que tirar o carro de lá? Será? Ah, eles vão me investigar aqui Nossa, eles vão me investigar aqui Como é que eu entro aqui? Tem que quebrar, né? Ué? O que que houve? Ah, a polícia procurando o carro Porra Nossa, que raiva, véi Nem entendi que porra foi essa É, véi Essa é difícil Porque eu tô sem dinheiro Pra poder gastar nisso daí Nossa, infacilidade Em facilidade Polícia do bug parado Johnny aparece Mais uma vez Será que eu ainda tenho gás? Ah, não tem Eu perdi os gás usos, véi Porra Vou aumentar por 48 horas Ah, é, com certeza Vai rolar Tá, eu só tenho que fazer isso aqui rápido Tem que fazer isso rápido Se eu fizer isso aqui rápido Tranquilo A janela aqui vai tá aberta Então eu vou só vir aqui Vai tá tranquilo Isso Vou pegar sem amarra aqui Top Pegar isso Vou pegar uma câmera Nossa, câmera é top Câmera é bom Assaltante para o orelho Pois é Chave da porta da frente Despertador Tem espaço ainda aparentemente Tem espaço pra copa de vidro? Não, beleza Tá safe Tá seguro aqui agora Acho que eu não vou fazer essa missão agora Eu vou só voltar O problema é que eu não sei como é que volta, né Eu tenho que ir pela porta da frente Mas como é que eu vou ir da porta da frente? Meu Deus Que tantas perguntas, véi Top Essa jaqueta aí deve custar mil dólar Jaqueta aqui? Não deve dar pra levar não Não dá não Nossa, tem uma pintura Vou pegar a pintura, véi Eu não acho que tem ninguém aqui dentro da casa não, véi Nesse momento Nossa, que casa bonita, véi Tô com vontade de roubar essa aqui na vida real, cara Olha que tanta coisa que eles tem aqui Impressora Quadro gigante Onda Vou pegar meu carro aqui Tirar Ai meu Deus Tem uma moça que tá dentro dele, véi Pera, quem essa moça tá fazendo aqui? Roubo descoberto pro morador Foi ela? Foi ela? Seria essa a casa do Van Gogh? Não sei, né? Tem sem possibilidade Eu acho que eles tão falando de mim, véi Vou ter que deixar aquele quadro no chão ali mesmo Foda-se Foi na loja de penhoras Aparentemente penhoras, não penhores Vai aparecer uma... Vai aparecer uma... Isso explica a orelha que eu achei ali espalhada, né? Eu não sei por que ele me deu essa cenazinha ali, mas... Ah, eu subi de nível, top Quer dizer que eu consigo agora Aumentar minha habilidade aqui De agilidade Mochila Eu não quero aumentar a mochila não Vou aumentar a agilidade mesmo Ah, eu preciso pegar isso primeiro Porra, véi Pra jogar tijolos? Caralho, jogar tijolo? Ah Nem deu pra ver o resto do filme, mas aí A do pegou algo? Não pegou nada Acabou que não deu mais nada pra ele Welcome back Véi, eu ganhei dinheiro demais com essa... Com essa... A guitarrinha Esse violão aí O que é que eu ouvi de onde? Você dormiu? Aguentou ou não? Porra Eu também não aguentaria Ah, vou pra casa, isso O que aconteceu foi o seguinte Foi a... Apareceu um alienígena lá Pediu pra pegar... Apareceu o Gulliver Do espaço É... Ele pediu pra pegar as ferramentas Pra poder construir a nave dele Aí ele foi embora Agora eu sei que o nome dele é Hopper Ah, daquele... É Hopper? Daquele... Daquele bicho? Daquela tartaruga? Tartaruga não Aquele bicho? Sei lá o nome Vou comprar Localização do saque E rotina do morador Top Perfeito Entre 9 e 14... Ah, então Tá Essa aqui é de joias, né? Preciso de comprar mais coisa Sim, mas ainda vou chamar de Cadu Estranho o nome, véi Hopper não bate com ele, não Pra mim Hopper era outro bicho Vou comprar umas 3 dessas gasuas aqui Pra... Né? Não acredito que não tem botão de correr Aqui nesse jogo, cara É um jogo de ser ladrão, véi Como é que não tem o botão de correr? Vou lá Vou fazer... Mas... 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 Vilanias? Vilanismos? Ilegalidades? Hopper? O nome do balanço do Burger King? Pois é Ladrão de self não corre Corre assim, né? Vai tipo... Que nem nem mágica Tá correndo, véi Tá quicando assim, ó Perdeu fome Eu tô aqui com coisa de comida Aqui pra comer até meter Eu comi aquele café da manhã Aquela hora, né? Foi... Sei lá se... Se rola de eu comer mais agora Dizem que a gente gasta Mais caloria quando tá dormindo Mas eu acho que a gente gasta Mais caloria quando a gente Tá acordado, véi Tenho certeza, na verdade Tá dormindo? Você tá descansando Assim e tudo mais Como que você gasta mais... Como que você gasta Caloria naquele negócio? Aquilo lá é o mínimo De caloria possível Que você consegue gastar Eu sempre tô por aqui Compre o Big Mac do Bob's Ah, não, pera O que você vai, véi? Comprar o... O Whopper do... 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 Girafos? Girafales? Pronto, tô aqui É uma impressora que vale muito Na sala de estar Saque Saquei Ah, tem gente aqui agora Porra, tem gente lá dentro Merda Nossa, tem que ficar de dia ali, véi Que, 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 que Específico Me arrependi de ter Comprado esse jogo Qual jogo? Esse daqui? Pokémon? O que é Pokémon? Se for Pokémon Não pode ser Pokémon Cidade tem três habitantes Só esse aqui, meu? Ah, véi Eu acho que ele é Pogê legal, cara Tipo assim Ele não é legal demais De você jogar Muito? Mas é legal de dar umas Umas de vez em quando Umas rodadinhas Indo por aí Fazer umas missão Sei lá A gente ficou Ficou suspeito ali Não entendi o que foi, não Pessoal suspeito Que eu tava dormindo no carro? Será? Eu tô curioso Eu quero continuar jogando Isso aqui Pra eu ver mais coisa Saca? Sabe aquele mini game De desenho de Jackbox? Aham Não tem ninguém aqui agora Não, na outra ali agora Top A partir de agora Não tem ninguém Vai vir Você deixa o carro aqui? Acho que eu não devia Deixar o carro aqui Acho que eu devia Deixar o carro em outro lugar Deixar o carro escondido Aqui na frente Não é super escondido Em comparação Com o resto dos troços Que eu fiz, né? Estrago? Nossa, como eu tenho Que comprar separado? Não, não O único que dá pra comprar Separado é o Drawful Mas é porque o Drawful Ele é outra coisa Ah, já tá aberto aqui Ah, já tava aberto antes Sou sonso Claro Ah, o meu objetivo aqui É, é, é A porta tá aberta ainda Ah, bosta Eu tenho que fazer isso aqui de novo Caralho Que isso, véi? Que perfeito Mais um Yamaha Top Nossa Brigadão Agora leva a jaqueta de joque Não rola Infelizmente Leva, rola De lavar os copos Lá se chama Tinder Infelizmente Só dá pra comprar Drawful E os outros aí Que eles vendem separado Mas eu não lembro Quais que eles vendem O professor que vale muito Ele pediu quebrar o banheiro Trabalho Ah tá, pera Esse é o trabalho, né Quebrar o banheiro Isso aqui Telefone Noc Top Ah, não tem espaço Pra poder botar o telefone Noc Que pena Por que eu bato Por que eu tenho que bater Pra quebrar o banheiro Banheiro é o vaso? É, é o vaso Nossa, que susto do caralho, véi Vocês tem dinheiro guardado aqui? Não, infelizmente não tem Ah, tem lugar Debaixo da cama das crianças Dessa casa, véi Como assim? O cara tem bolso Pra levar o telefone, não? Aparentemente não, véi Aparentemente isso aí Foi pedir demais pro cara Tá, tem um sapato aí Quer dizer que ele morreu What the fuck, véi? Banheiro sem privada Não é banheiro Roteador? Minha roteador é muito grande Não tem espaço pra levar Levar essa impressora, véi Parece que ela que é a big, velho Nossa, foi arremessada Pra longe Tem gente vindo? Tem gente vindo? Tem gente vindo? Tem gente vindo? Calma Não me viram? Não me viram? Ok Eles viram Um cara jogar Uma impressora Pra longe Mas não viram Nada a mais Além disso Eu tenho tempo ainda, véi Isso é questão de paciência Esse jogo Porém que eles viram Meu carro ali, véi Roteador é muito grande Pra levar Uma impressora que é menor Eu acho que é por causa da Eu acho que é porque Eu coloco o roteador Na minha mochila, saca? Mas sim Devia poder Né? Esvaziar a mochila Dentro do carro Pra poder colocar mais coisas Só tacar as coisas lá Dentro do carro, saca? Faria muito mais sentido Se pudesse, saca? Tá bom? Meu carro tá aqui dentro Carro fudidaço Tranquilo, caldo É aqui Pronto Eu consigo colocar Só uma dessas daqui, será? Dentro da Dentro do meu carro? Com a impressora Nossa, muito devagar Que ele anda, véi Ele anda super devagar Como assim? Pera, eu testo televisão ali Até agora? Por que eu testo televisão aqui, véi? Eu não vendi ela ainda? Sou muito trouxa, véi Nossa, sou muito trouxa Tem essa sobra de arte aqui Tudo que eu não vou conseguir pegar, cara Essa pintura aqui Não sei se eu consigo levar ela, cara Seria legal se eu conseguisse Mas eu não acho que eu consigo Colocar mais de um dos itens assim aqui Pintura extremamente valiosa Sendo jogada no chão aí É, parece que não rola Que paia, véi É, vai ficar aí mesmo Pintura extremamente valiosa Descansa em paz Às vezes eu volto aí E eu consigo pegar ela depois No momento então Por enquanto Dá uma atravessadinha em cima dela ali Aquela televisão fica ali então Pode ser Eu peguei Tranquilinho Top Vamos ver qual foi essa nota minha Na submissão A submissão aí foi perfeita Vai falar que ela não foi perfeita não Porque eu fui perfeita Com certeza foi perfeita, véi Não tem nem Nem como não, véi S Que isso, véi Essa exclamação Não conheço essa não Nossa Vai, Vini Para a próxima tarefa Eu preciso de você aprender Como subir uma escada Como uma espada de manhã, sabe? Bem-vindo Bem-vindo Top Nossa 270, 150 Olha isso Nossa Bom demais Impressorinha bruta Tchau, tchau Televisão? Ah, não é televisão Pena Vamos sair daqui Mesmo Com o porta-malas aberto Acho que o jogo liga Para o porta-malas estar aberto Porta-malas Ai, caralho 5 e meia da manhã no Brasil Na capital da república 5 e meia da manhã Nossa senhora Vamos ver o que eu tenho para fazer aqui Missão minha Aprender agilidade 2 Ok Eu consigo aprender agilidade 2? Não consigo? Nível querido 6 Ah, eu preciso de ser nível 6 Que bosta, véi Tá, agora eu consigo avaliar mais itens no local Ok Poxa Preciso de comprar mais coisas E subir mais de nível Pena O que é essas outras coisas aqui, ó Ah, isso aqui é tudo super caro Nossa senhora Isso aqui é muito caro O que essas coisas servem, véi? Laptop para hackear? Caralho, véi Roubo de carro? Nossa Eu podia ter pegado essa guitarra Guitarra O fone danificado Micro-ondas Roteador Roteador por 80 Copo de vidro Nossa, copo de vidro eu me venderia por muito mais, cara Eu peguei ela agora Tá, eu posso pegar copo de vidro e a guitarra Eu consigo vender por muito mais que eu vendi naquele negócio lá Nossa, eu sou muito sonso, véi Beleza Vou voltar lá Vou roubar ele de novo, véi Eles vão ter as coisas de novo As coisas que eu quero de novo Bora lá Sente, minha cabeça Cocei minha cabeça muito forte Ai, ai O problema é o que atrapalha desse jogo aí, véi É a tela de loading É o tanto de loading que tem Não atrapalha demais, né? Dá um tempinho pra você Dá um tempinho pra você descansar Você dá uma paradinha pra pensar Pera É moral o que eu estou fazendo? É ético? Há diferença entre os dois? Será que eu ligo? Que isso, véi? O carro ficou fora de controle aí por um instante Pera aí, Carlos Vou roubar o mesmo pessoal aí de novo Ah, ele já está tarde Vou ter que estacionar de novo Merda Eu estaciono Eu Durmo Durmo E Termino o carro Beleza Vamos botar aqui Tem como eu ir pra trás? Tem, beleza Dormi até 9 horas Do dia seguinte E Pronto Bora voltar? Não Vamos lá Eu quero roubar mais Eu preciso ganhar a XP de volta Coé Coé, Jui Como é que você está? Essa é a Jolie Vai participar da live de mais tarde no Mario Kart Talvez, não sei Não sei como é que vai ser Como é que você está? Usando a conta do Gustavo? Gustavo Meu Deus Tá vendo meu bigode destruído aqui? E o crime que eu estou cometendo aqui nesse jogo? Ai meu Deus Se tem uma pessoa vindo pra lá Ela vai me ver Lá, 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 lá Nada acontecendo Nada de estranho acontecendo aqui Você está vendo meu carro? Você está achando meu carro estranho? Você está achando que o carro é estranho, moça? Vocês ainda não atualizaram a data de lançamento do Pokémon no e-shop Moça, tem como você sair daqui fazendo favor? Tem como você sair disso aqui fazendo favor? Tá, vou ter que tirar o carro aqui por até você Aí, aí, tá Desculpa, moça Pode passar Passa, fica tranquila Tá bem Beleza Tá tudo bem Também Ótimo Disparar o carro pra sair Ah, eu não sabia dessa não Obrigado, jogo Eles ainda não atualizaram a data de lançamento da expansão do Pokémon no e-shop? Ué, que estranho Ah, bosta Polícia foi chamada Quem que me viu, véi? Escrita Vagabundos, véi Ah, o cara só me viu e fez nada Só, tipo, ligou a polícia e pronto Ah, aqui eu costumo sair com a sala do dia 30 Ué Na e-shop mesmo? Estranho Porque até onde eu sei não vai, né? Então a gente sabe A gente sabe que vai lançar outra hora, né? Eu não sei qual, vou falar a verdade Você fala dia 17? Vai Voltar pra cá Resetar aquela moça lá estranha que tá Que atrapalhou o negócio todo, véi Tava tudo planejado lá E tá com isso daí, véi? Foda Ai, ai E aí tem que esperar a stand-loading, cara Que chato Depois de ligar a luz que tá aqui Tem uma luz que tá fazendo ficar piscando a tela Piscando levemente Vou pegar essa luz Pronto Vamos voltar pra cá O que é isso, véi? Que coisa estranha foi aquela dali? Ficou tudo preto de repente André, existe uma... Existe uma caixa de ovo debaixo da sua cama Eu tinha explicado na hora lá Eu não tenho espaço pra guardar as coisas aqui Aí eu coloco o ovo debaixo da cama, véi Caixa de ovo Bem comum aqui Por mais que pareça É bem comum isso aqui Bem comum Colocar coisa debaixo da cama Colocar um monte de coisa debaixo da cama Não tem mais onde eu colocar Então eu vou... Tipo assim, eu tenho a geladeira Eu tenho o micro-ondas Mas o micro-ondas tá em cima da geladeira Então não tem tanta superfície mais Pra poder Botar espaço, sabe? Vem, pelo amor de Deus Todo dia de manhã Essa moça passa aqui na mesma hora Fazendo a mesma coisa Colocar um copo debaixo da cama Aí não, né? Aí eu coloco o copo dentro do negócio É, debaixo de outras coisas, sabe? O carro tá aqui estacionado De uma maneira aparentemente não suspeita Aqui Top Entra aí direitinho dessa vez Não tem ninguém aqui Então não sei nem se preocupar, velho Eu sei que não tem ninguém aqui dentro Chega aqui Pega a... Eles compram mais violão, velho Do que tudo Do que vaso Aparentemente esse vaso aqui dá pra comprar Top Vaso vermelho Maravilha Acho que tá lotado, né? Achei um jogo multiplayer Que parece ser legal Qual? Tem dinheiro espalhado aqui Eu vou sem pegar dinheiro Consigo, maravilha Dinheiro próprio eu consigo pegar Eles colocam o dinheiro de volta No mesmo lugar, velho Ou eu não peguei da outra vez Acho que eu não peguei da outra vez Ah, Golf of your friends é legal, velho Eu já joguei bastante Top Abrir Abrir Maravilha 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 Vaso de flores Isso aqui é um dinheirinho Não tem nada aqui Tem valor Não sei o que tem valor aqui Não sei se eu posso abrir essas coisas Não, isso aqui não posso abrir Aparentemente isso aqui não vale o suficiente Para eles De detalhes, né? Vinho 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 tinto Vinho Tóren T-box É Micro-ondas Micro-ondas é legal Ah, mas não tenho Espaço para colocar Pena Dá para pegar a geladeira inteira também não? Ah, que coisa Que porcaria Televisão pequena Receptor Jomarra Receptor? Receptor É o quadro da onda aqui Qual é o outro quadro que tem aqui? Tem outro quadro, velho Tem esse daqui, ó Batismo Vinte Dez de experiência Vale vinte E dá dez de experiência Aqui, ó Vale quanto? Vale dezoito Como que um quadro menor vale mais, velho? André descobre o conceito da Monalisa Tem nada que eu consigo roubar daqui também, não? Pena Big pena Nada carregável que eu consigo roubar Que tenha valor maior do que aquilo lá, não? Vai Deixa eu pegar o Nokia Beleza Foda-se Isso aqui vale quanto? Vamos falar quanto que vale Receptor TV pequena Vou pegar a televisão Porque ela pesa mais, então, né? É mais É mais Agradável de usar Já que não tem ninguém vindo Nossa, velho Que ótimo Mentira Então é uma pessoa vindo, velho Mandei aqui no carro Vou sair, na verdade, né? Ah, a pessoa tá lá Logo lá Bem distante Deixar o carro bem aqui Eu tenho uns vídeos de Golf With Your Friends no meu canal, Carlos No YouTube Eu joguei com o pessoal É bem divertido Fazendo algo sombrio Algo sombrio, velho BioShock Infinite Sério? Por 20 dólares ou onde? Na, 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 no Na, na, no No Switch? Nunca eu joguei com esse idiota Ai, ai Jogou Pera, por que eu tô com essa porra dessa televisão aqui dentro de novo, velho? Quantas dessas televisões esse jogo spawna pra mim? Eu quero essa televisão Normal aqui, melhor Tô bom do caralho aqui Você tá doido? Qual que falou desse negócio aqui? Nada? Sério baixo aqui pro Switch? Não sei se, não sei se Tô em dúvida se vai ser agradável, velho Ah, não É baratinho de reparar Tranquilo Conserta, conserta de boa Conserta na hora Acho que a televisão eu posso, eu posso vender Acordou agora ou, o Igor? Ou você tá Ou desde, sei lá Você tá acordado desde aquela hora Stop! Maraveira Essa de fucking incrível Essa de fucking Lincoln Esse troço tá aqui embaixo desse aqui, velho Não faz sentido nenhum Vamos lá Tá aqui a televisão ainda Bota ela aqui Nesse Scoot Exato Ah, meu Deus Deixa a televisão cair Foda-se Toma aqui A televisão tá aí em cima Leva pra você Televisão 120 Top As outras coisas Se eu não me valorizo De jeito que vocês vão valorizar Então foda-se você Vou voltar pra minha casa aqui E vou vender Essas coisas pra um preço maior Aí eu vou conseguir comprar O que eu tiver que comprar Ou quiser Principalmente quiser Especificamente quiser Não vou falar a verdade Agora que eu vou terminar Essa live de 24 horas Você não vai poder pedir mais nada 24 horas, velho Essa porra Tá doido Que esse barulho de violão Tá toquinha De onde que ele tá vindo, velho? Black Bay Opte-Vido vender Ah, só um? Só vender um? Ok Adoro o silêncio desse jogo Ah, não Falei errado Eu não gosto do silêncio desse jogo É Nada mais aqui Podendo vender Aí eu vou só Vou comprar essa aqui Porque eu tenho dinheiro agora Pra caralho Pra poder comprar, né? Eu não ganhei A XP Assustente Pra subir de nível Infelizmente Pode comprar isso aqui Pronto? Nossa, já é Depois eu lavo de Fazendo os milhões de horas Aí, com certeza Posso salvar qualquer pessoa, velho Agora Qualquer Qualquer que tiver livre ali Isso aqui Armazenamento Ah, eu consigo guardar as coisas pra cá Interessante Top Posso saber É Eu tenho Ainda não subir de nível Não, eu preciso Eu preciso fazer mais uma missão Pra poder subir de nível Tá Mais uma missão sim Preciso fazer mais um roubo Eu não sei se eu roubo Aquela mesma casa de novo Acho que eu vou roubar Aquela mesma casa de novo Não tem mais nada, velho Eles tem violão, né? Quantidade limitada Um estoque limitado De violão Não sei onde que eles arranjam Tanto violão Eles tem Violão é de 150, velho 150 dólares Tá doido? Muito bom Mas acho que eu vou pra outra Ver como é que é a outra As casas lá do meio Mais Mais Diferente, né? Não sei Parando pra pensar O 99 chegou Chegou não Tava errado Pra mim Quando chegar no 99 Dá sinal que eu ia pro 100, né? Aí, foi pro 100 Eu acho Oi Olha o que acontece Com o acelero mais rápido possível Quero ver o que acontece Quando eu for rápido pra caralho Aqui nesse jogo Nossa senhora Eu perdi 20 No reparo Porque se eu frear O controle O controle Fica invertido Ó Carro andando de lado Preciso já achar Ó Preciso já achar As casas Que eu comprei Eu comprei coisa dela De algumas casas aqui Preciso já achar Quais que são as casas É Essas daqui 105 106 104 105 106 Tá Uma pessoa que tá sempre ali O que isso vermelho significa? 104 Tem sempre a pessoa Nesse daqui Nossa Por muito pouco tempo Os millers Na 106 Tá Vou tentar ir pra 106 Então O que é que achar 106? Ah Tá aqui atrás Porra Passar na frente deles Agora Vou esperar até Quanto que eu tenho que esperar? Vai coisa Deixa eu descer Ah Acho que o jogo travou Chama a polícia do bug Que eu peguei mais um Buguei Mais um O jogo acha Que eu estou fora do menu E dentro do menu Ao mesmo tempo Tchau Tchau Tchau